Bom, agora vem o trabalho prático, valendo nota. Agora se vão assistir ao vídeo. Então aqui temos uma bancada de um professor americano. Então ele, ele coloca aqui uma bomba, é uma bomba que fica jogando água por este tubo e aqui vai entrar num tubo de PVC. Após o tubo de PVC, tem uma mangueira e aí a água que está bombeando aqui, ele joga aqui. Então ele volta e volta e volta usando a mesma bomba. Qual que é o intuito? Determinar a perda de carga aqui. Precisamos determinar a perda de carga neste trecho, de aqui até aqui. Ou seja, ele colocou um tubo, esse tubo vamos, a gente não sabe se é roscável ou é soldável, não dá para ver isso. Então o escoamento está passando, temos que medir aqui a vazão. Porque na maioria das nossas fórmulas, se vemos aqui, vazão, 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 precisamos de vazão em todas e diâmetro. Então aqui vamos. Dados da experiência. O que precisamos em todas? Ele, que seria o comprimento do tubo do tubo, para saber a perda de carga. Vazão, né? No caso de não conseguir a vazão, é... Bom, vazão. É um dado, tem que ser um dado, porque com esse dado, determinamos aqui, aqui ou aqui. Mas, vamos precisar aqui, o diâmetro também. Que outro dado mais precisamos? Só precisamos isso. Comprimento do tubo, a vazão e o diâmetro. Comprimento do tubo em metros, vazão em metro cúbico por segundo, e diâmetro em metro. Então, só temos que pegar esses dados. Mas, não é tão fácil não. Então, a primeira coisa que faremos, é mesurar, vamos através de uma área de 4-fotas de testagem de tubo de plástico. E vou mesurar o deslizamento através da tubo de pressão através da tubo de plástico. Plástico de tubo, então significa que é PVC. Bom, agora que sabemos que é PVC, temos esse outro dado de experiência que é PVC. E para usar Hassel-Williams, então sabemos que o C é igual a 140. Da tabelinha que mostramos antes. Então, aqui, esses seriam outros valores. Aqui, FireWay Plesial. Ah, é aço? Não. PVC frio? Sim. PVC quente? Não. Ah, então temos que usar essa fórmula. Então, aqui, para o FireWay Plesial, sabemos usar a segunda fórmula. Porque o dado já nos falou isso, que é PVC. A ver, vamos continuar escutando. Então, a água começa em este tubo de plástico e flows through a submersible pump, through some clear plastic tubing, to a valve, e então a água entra na nossa área de testagem, que é PVC, 3⁄4-inch, nominal. 3⁄4-inch. O diametro é... 3⁄4-inch. Ou seja, isso significa que é... 3⁄4-polegada. Então, se uma polegada é 2.54, eu vou transformar em 1 polegada. No diametro. 3⁄4-inch. 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 Então, vamos colocar isto aqui. Aqui já sabemos, este outro daqui. Agora temos que transformar a metros. Então, estes dados, eu vou descer aqui. Bom, eu sei que... 1 polegada... 1 polegada é 2.54 centímetros. E sei também que são... 1 centímetro e 1 metro. Então, aqui na transformação de unidades, eu vou eliminar polegada... com polegada. Centímetro. Elimino com centímetro. Tem o vídeo de transformação de unidades, que ensinam a fazer isso. Igual. Mais 0.75 polegadas. Vezes 2,54 dividido entre 0. Qual que é a unidade que sobrou? Foi... Metros. Então, aqui... 0.019 metros. Ou seja, se fosse soldável, é os 20 milímetros. Agora, se for roscável, seria 25 milímetros. Então, aqui nós sabemos se é 20 milímetros ou 25. Temos estas duas possibilidades. mas, já conseguimos transformar o diâmetro. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vergina. Transformamos a... metros. Vamos no próximo dado. Vamos no próximo dado. 4 Feets Isso significa comprimento Agora vamos no comprimento É a vez que você Comprimento Falou 4 P's Tranquilo Eu sei quanto que tem 1 P 1 P tem 12 polegadas 1 polegada Tem 2.54 Centímetros E 100 centímetros 1 metro Eu poderia usar também O Excel O Word O Google Para ver Pes A metros Então 4 1,2192 Então aqui Mais 4 Vezes 12 Vezes 2.54 Divido entre 100 Eu achei o mesmo valor Então Esta Esta forma de transformar unidades Está num vídeo Que fala de transformação de unidades No qual ensina Para que não erre em nenhuma unidade Então aqui elimina Polegada com Polegada Centímetro com centímetro Então E Aí Já tem o mesmo valor Que o que eu quero agora envergir É Acharam que iria ser fácil Né Agora Falta a vazada Nossa Como que o gringo mexe a vazada Isso Se quero ver Na 將 Há 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 Seguindo Vezes Um Há Há A Há 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 A vasal, ele vai medir volumetricamente, um volume num certo tempo. Agora... US gallons. Então, é uma US gallons. Muito bem. Eu tenho... Ah, em segundos. Esse sim está fácil. Só temos que transformar galões a metros cúbicos. Agora há tempo. Só medir o volume num certo tempo. Ok, então, o volume está em 1.5-gallon agora. 3.4-gallon. 1-gallon. Agora, a segunda-gallon está em 6, que é o 15-second número, para a test. e o volume é agora 1 e 3 quarta galhão 2 galhão e vamos começar a 25 segundos do nosso test o volume é agora 2 e 1⁄2 galhão e vamos fazer isso até 3 e vamos fazer o time reading 2 e 3 quarta galhão 3 galhão e vamos fazer 35 segundos então vamos fazer 3 galhão em 35 segundos 3 galhão em 35 segundos então como eu já sei transformar unidades aqui 3 galhão em 35 segundos volume sobre tempo então mais 3 dividido entre 35 significa 0.085 galhão galhão sobre segundos como segundo não tenho que transformar a nada segundo fica igual então só tenho que procurar uma equivalência que na parte inferior fala galões e aqui em cima fala metro cúbico eu não sei então o nosso velho amigo cúbico galões americanos para metro cúbico Google sabe todo 1 galão americano tem esse valor em metro cúbico e aqui em cima pode um galão dá esse valor então aqui em galões quando eliminem galão vai eliminar com outro galão e como resultado final eu vou ter metro cúbico entre segundo metro cúbico dividido entre segundo o resultado vai ser mais este valor que seria 3 dividido entre 35 vezes esse valor daqui meu deus ai meu deus ai meu deus vamos no verdinho vamos no verdinho então transformar unidades tem que dominar é fácil é só manter a ordem usar as unidades certas que não vai dar nenhum problema e agora já tenho todos os valores para poder fazer meus cábulos então vamos começar pelo iniciar por mais que ele fala que para diâmetros maiores que 50 milímetros vamos fazer da mesma forma não tem problema muda milímetros aí que não tem problema já se fosse por exemplo quilômetros quilômetros de tubo aí já daria problema mas para pequenos cálculos podemos usar as 3 3 então eu vou pagar vai ser igual a que mais 3,65 vezes avasal elevado a 1,852 1,852 tudo isso tudo isso entre aqui c o c sabemos que é 140 então mais 140 elevado a 1,852 não tem nada nada de mais agora o diâmetro mais diâmetro que seria metros elevo a 4,87 o ele agora sim vou jogar o ele aqui para que multiplique o ele então tem que multiplicar pelo ele só para saber apenas de cara então vou colocar aqui o ele mais ele e aqui o vezes sim já acabei sim já acabei a perda de carga vai ser mais esse valor multiplicado pelo ele divido entre o c e divido entre o diâmetro perda de carga usando Hassel Williams 0,11 metros ou seja 11 centímetros vamos verificar D65 a vazão tomara esteja certa e dá 11 centímetros bom como eu vou conferir ah eu vou usar Fireman Pécial Fireman Pécial a perda de carga vai ser igual a hum perdi a fórmula hum recoperei a fórmula bom eu vou usar a segunda porque porque é um PVC vou usar a segunda fórmula só que aqui eu vou multiplicar aqui vou mandar a multiplicar já sabemos multiplicar então valores mais 0,00085 5 vezes a vazão elevado a 1,75 vezes 1,1 então você vai usar aqui L mais L assim e aqui embaixo só temos o diâmetro então seria mais diâmetro elevado a 4,75 igual bom já acabei sim já acabei com o Fireman Pécial mas esse valor multiplica esse valor e divide esse metros bom então então Hassan Williams me fala 11 centímetros aqui o Fireman Pécial me fala 12 centímetros 11,7 7 milímetros em 1 metro então eu tenho que seguir o recomendado em teoria este seria o recomendado tá porque é para diâmetros menores que 50 milímetros então este seria o recomendado e também pela norma então se é para um tubo dentro de casa também esse seria meu resultado agora vamos para universal será tão fácil sim acho que tão fácil universal vamos colocar aqui assim delta H igual a precisamos só F antes de fazer universal primeiro temos que achar a velocidade que seria igual a vazal vazal igual a velocidade necessária então velocidade vazal igual a velocidade necessária significa que a velocidade vai ser igual a vazal dividido entre a área então significa que a velocidade vai ser igual a água mais vazal vazal em metro cúbico vazal divido entre a área divido parênteses qualquer área pi vezes diâmetro ao quadrado sobre 4 essa seria a minha vazal pi vezes diâmetro ao quadrado sobre 4 não esqueçam aí parênteses então a velocidade 1,13 metros sobre segundo porque a área tem metro quadrado e a vazal em metro cúbico segundo então eu achei a minha velocidade as velocidades nas redes ficam entre 1 a 3 se vocês tem valores maiores é que eu tenho alguma coisa errada por aí bom uma vez que tem a velocidade eu tenho que achar o reino bom para achar o reino eu venho aqui na minha colinha 2 que fala ah reinos é o diâmetro mais o aqui o diâmetro diâmetro 0,019 vezes velocidade mais eu passo aqui para ver velocidade velocidade e aqui o reino vai ser diâmetro vezes velocidade entre a viscosidade cinemática que já tirei aqui da tabela então aqui reino que é adimensional mas isto vezes esse divido entre esse outro então tenho 21.600 adimensional agora faltaria E sobre D esse dado que é o dado que eu tenho aqui em isso porque é um PVC então tenho que usar o próximo de zero perto de zero então reinos aqui eu preciso do valor do valor vamos achar o F então vamos na tabela de Moody coloquei nos de 21.600 aqui descemos então quando é do tolice é sobre igual a zero então tenho que procurar nesta linha inferior vou traçar uma linha no 21.600 10 elevado a 3 dá 1.000 10 elevado a 4 dá 10.000 10 elevado a 5 dá 100.000 21.600 10 elevado a 4 é este daqui 10 elevado a 4 é 10.000 esse daqui 2 10 elevado a 4 então é aqui 20.000 aqui 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 e aqui eu vou chegar até os 100.000 tá então 10 elevado a 3 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 ah essa escala é uma bagunça 10.000 1 4 0 aqui fala que é 20 30 aqui é 50.000 eu estou procurando 21.600 21.600 então não fica tão fácil 10 elevado a 5 10 elevado a 5 10 elevado a 5 vai ser 10 elevado a 5 10 elevado a 5 12 10 elevado a 5 1 10 elevado a 5 3 6 Ah, eu deveria editar essa parte comigo, 4 zeros e 4 zeros e 10 mil, eu estava certo mesmo, 1, 2, 3, 4 zeros, dá 10 mil, aqui esse 2, vai dar 20 mil, o número 2 seria o 20 mil, acho que parece uma escala no garimbo, aqui 8, aqui 6, 5, 4, 3, aqui ficou 2, então aqui temos o 20 mil, eu vou se agradecer muito bem, essa escala está meio maluquinha, e aqui seria 30 mil, então 21.600, ele vai ficar, aqui vai ser mais ou menos 25, então 21.600, vai ficar mais ou menos aqui, tem fórmula para isso? É, tem fórmula, está complicado o parque, e aqui, eu vou juntar esse valor, então, se aqui é 25, 26, 27, 28, 29, 30, agora sim, então, o meu valor de f é 0.026, quase todos os trabalhos em geral, vão estar aqui, nesta faixa de valores, 2, 2, 3, 4, cada vez menor, 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 é uma escala logaritmica, não, assim, então, se eu teria errado, também não teria errado por mim, então, 0.026, é o valor de f, 0.026 f, agora, velocidade ao quadrado, mais velocidade ao quadrado, agora, diâmetro, mais, diâmetro, é por a 2g, mais 2 vezes 1,8, e já tenho a minha perna de cabeça, na forma universal, só, mais, esse valor, multiplico por esse, divido entre esse, e divido entre esse, sim, se eu usasse, parênteses, eu teria que multiplicar esses dois últimos, pode ser um valor de 0.09, agora, eu clico aqui, coloco aqui, coloco aqui, coloco aqui, multiplico, 0.09, o mesmo valor, então, a fórmula universal, ela me fala que é 0.09, eu acredito mais no universal, então, qualquer dos três valores, quando se projeta, usa-se esses três valores, tá, podemos usar, se não usar 12, você estaria assumindo pernas de carga maiores, então, seria mais conservador, aqui, o mais certo, em teoria, seria esse 0.09, agora, se eu estiver errado aqui, tipo, 1 vírgula 0.25, ele mudou 4 decímetros centímetros milímetros, então, o erro seria muito pequeno, já o software, que vocês usem, então, ele já pegou o diagrama, já está com os valores certinhos, e falando de software, então, agora, vamos usar, Epanet, ah, essa não esperava, então, com o trabalho de vocês, vou fazer Rassenguilhas, Fórmula Imprencial, Universal e Epanet, Então, vamos, o Epanet, ativamos o Epanet, Epanet é um software de graça, vamos desenhar aí, um trecho, aqui, aqui, o novo, Epanet, ok, agora, Epanet, Epanet, é um software de cálculo hidráulico, que vai ser usado para determinar pernas de carga em um prédio, em um bairro, então, aqui, vamos fazer uma primeira rodadinha da Epanet para praticar, então, aqui, Epanet, ok, esta seria a cara do Epanet, este de aqui, é um reservatório, então, sempre temos que colocar um reservatório, clicamos aí, como reservatório, agora aqui, em continuação, adicionamos um não, então, ou não, podemos colocar aqui, não interessa se colocamos aqui, ou aqui mais para cima, aqui é só representativo, porque vamos preencher os dados, ele não está escarro, se teríamos usado Webacart, aí sim estaria escarro, e este daqui é trecho, então, temos reservatório de água, no, e trecho, então, com o trecho, eu tenho que clicar de aqui, até aqui, já desenhei minha rede, então, aqui é água, e aqui, água entrando, e aqui, água saindo, agora, temos que ir sempre em uma parte, aqui, que seria em editar, visualizar, projeto, configurações pré-definidas, então, nas configurações pré-definidas, é o primeiro que temos que entrar, se vamos aqui, identificadores, deixamos, propriedades, cota do nome, também podemos, diâmetro do RNV, ou seja, o diâmetro deste, de aqui, ele automaticamente coloca 100, altura de água, ele coloca 20, RNV, este RNV, este RNV, este RNV, comprimento da tubulação, cada trecho, ele vai colocar 100, porque, é feito para ruas, né, de 100 metros, alto comprimento, é, se quiser fazer escala, diâmetro do tubo, 100 milímetros, então, aqui, o diâmetro é em milímetros, cubosidade 140, temos que vir aqui em hidráulica, em hidráulica, temos que pegar as unidades, unidades de vazão, litro por segundo, para enfermizar a sua vida, vamos colocar aqui, litros por segundo, fórmula de pernas de carga, Hassel-Williams, que seria o que temos, Darcy Weibach, que seria a universal, CM, essa não sei, só que, quando colocamos aqui a Hassel-Williams, quando colocamos aqui em jugosidade, tem que estar 140, então, sempre recomendo, Hassel-Williams, 140, não tem erro, então, como isso já está, quase sempre, predefinido, é só verificar que esteja usando a fórmula certa, então, verificar Hassel-Williams, litro por segundo, verificar 140, ok, então, agora que trazamos a rede, precisamos editar a rede, então, vou selecionar aqui, objeto, primeiro, eu vou editar o trecho, faço dois clipes, identifica como, 1, no inicial 1, no final 2, comprimento 100 metros, nosso comprimento, era, 1,2192, então, 1,91, 2192, agora, qual que é o diâmetro do tubo, em milímetros, ah, 19 milímetros, isto, muito cuidado, então, 1,2192, 19, 19, vamos deixar em 19, 0,05, rugosidade, 140, tudo bem, então, aqui que colocamos a rugosidade, no outro, que colocamos a rugosidade, era aqui, configuração predeterminada, ele vai desenhar em todos os trechos, vai colocar esse valor de 140, aqui, já podemos ir editando trecho por trecho, então, só precisamos desses dados, agora, vamos ao nó, então, o nó de saída, o único, ele tem cota zero, tá, está na cota zero, consumo base, quanto que está consumindo, preciso a vasal em litros por segundo, então, se aqui, minha vasal é 0,0003, ah, então, consumo base vai ser 0,324, 0,324, cota zero, cota zero, e aqui, vamos a colocar, o, no reservatório, clico, no reservatório, aqui, não tem consumo, porque, ele fornece água, nível de água, se coloco aqui, zero, e aqui, tem perna de carga, vai dar negativo, então, vou colocar só um, tá, coloco só um, já coloquei então, os dados, já modifiquei, aqui, a vasal de saída, aqui, o diâmetro, rugosidade, comprimento, aqui, só coloquei, nível de água 1, qual que é o próximo passo? ah, eu vou aqui, relator, projeto, executar simulação, se tudo está certo, vai dar simulação, bem sucedida, se eu cometi algum erro de unidades, vai dar, deu pressão negativa, ah, velocidade muito grave, ele vai te falar, ok, e agora, para enxergar, relatório, vamos para relatório, tá bem, então, aqui, podemos ver, os, nos, da rede, aqui, columnas, eu quero ver a cota, consumo base, tudo, tudo, quero ver tudo, ok, então, o que que aparece aqui, aqui aparece, o NO2, este seria o NO2, tem um consumo de 0,3 litros por segundo, tá certo, tá certo, consumo em litros, 0,32, o RNF, menos 0,32, é lógico, se aqui sai 0,32, aqui entra 0,32, se aqui eu tivesse 2, aqui o RNF seria a sumatória desses dois, carga hidráulica, 0,89, ou seja, se o RNF é 1, a carga hidráulica aqui é 0,89, significa que a perna de carga foi de, um, deixa eu adivinar, não, seja exagerado, um menos, 11 centímetros, 0,11 metros, aqui tem a, 0,11, onde que eu vi, onde que eu vi, onde que eu vi, 0,11, eu vi aí, então, estou usando, epanet, a segunda, é, então, dá, 11, centímetros, e, ele bate, então, esse software, eu vou pedir que façam isso, porque, ao longo do curso, vamos usar esse software, para fazer redes, praticamente, de todo seu bairro, final, tá, então, aqui, eu já fiz um exercício, e, com isso, acabaríamos, esta parte, de pernas de carga, que façam o Williams, ou, se, faz, e, se, a, universal, e, aparente, tomara tenha gostado, e, e, e,